Para ter acesso a mais esse ingrediente de uma história que permanece nos arrastando para o passado, professor Marco Antônio Vila, tanta coisa para o país discutir, a gente aqui tentando entender se houve ou não algum planejamento de golpe de Estado. A gente mostrou agora, professor, fizemos aí cronologicamente um roteiro dos acontecimentos, das idas e vindas do senador Marcos Duval e, pelo que dá para compreender de tudo, a reunião de fato aconteceu, ninguém nega que ela aconteceu, nem o Flávio Bolsonaro, nem o presidente Jair Bolsonaro. A principal dúvida, me parece, é qual foi a posição do presidente Jair Bolsonaro naquela reunião. Ele só ouviu e estava ali porque era uma coisa de maluco, como ele mesmo disse, ou ele sugeriu que o GSI ajudasse o senador a agravar Alexandre de Moraes. Por omissão ou por ação, de qualquer maneira, me parece que a presença dele ali configura uma situação bastante perigosa, né, professor? Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao jornal. Bom dia, Rafael Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham. A cronologia foi muito boa, muito bem apresentada. A grande questão é que não bate os fatos, né, há um problema entre o que eles estão falando e o que na realidade ocorreu, entre a aparência e a essência, que é um velho problema científico. Ou seja, a primeira fala foi a entrevista à revista Veja, em que ele está, o senhor Marcos Duval, senador, absolutamente tranquilo, né, absolutamente tranquilo. E quando perguntado pelo repórter, responde e apresenta um desenho da reunião com a participação ativa do então presidente da República, Jair Bolsonaro, na preparação, sim, de um golpe de Estado, que levaria à prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que no momento exerce a presidência do Tribunal Supreleitoral, a anulação das eleições e a permanência no poder de Jair Bolsonaro. Só isso, como se fosse algo absolutamente natural. É engraçado que os engenheiros do caos, e ele é um engenheiro do caos, no sentido do cientista político Juliano da Empoli, considera que isso normaliza a violação da Constituição. Então, ele estava tranquilo. De madrugada, na entrevista que ele está, naquele bate-papo de madrugada com o movimento MBL, ele já está muito tenso, faz referência à entrevista que já tinha dado à revista Veja, e em tese, reafirma mais ou menos o mesmo conteúdo do que ele tinha dado à revista Veja. Ontem, aí ele, em várias entrevistas que ele deu, em cada entrevista ele foi alterando as versões. Mas, certamente pressionado, claro, pela família Bolsonaro, pelos aliados de Jair Bolsonaro, isso é mais que evidente, é tão claro como a luz do sol do meio-dia, mas a essência é a mesma. Qual é a essência? A reunião existiu, foi no dia 9 de dezembro, três dias antes, inclusive, da diplomação do presidente Lula e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ocorreu. O local, ele acabou se confundindo, mas foi num próprio da União, né? Provavelmente tenha sido mesmo no Palácio da Alvorada, porque não no Palácio do Planalto, na residência, portanto, do presidente da República, ele chega a falar até dos trajes, bermuda, chinelo e camiseta, né? E ocorreu uma ação criminosa, uma organização de um golpe de Estado. Se ele só ouviu e não fez nada, pior ainda, né? Porque ele poderia dar, inclusive, a ordem de prisão. Agora, Rafael, você imagina que o Daniel Silveira, Daniel Silveira vai organizar um golpe de Estado por vontade própria? Ninguém acredita. É mais fácil acreditar na Branca de Neve e os Sete Anões. Ou seja, a questão toda é que existiu a reunião, o presidente da República pode ter sido mais ou menos ativo nas suas falas, mas a tentativa era clara, explícita, de gravar uma fala supostamente inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes, que ele falasse que estava além da Constituição, algo que ele nunca esteve além da Constituição, vale destacar em nenhuma das suas ações à frente do TSE ou do STF, né? E, a partir dali, anular as eleições, como se fosse uma coisa muito simples fazer isso, e permanecer no poder. Sendo assim, todas as alterações que ele fez ontem mantêm-se a questão central, a essência. E a essência foi uma ação criminosa de Jair Bolsonaro e de seus aliados, e isso deixa ainda mais difícil a situação do presidente Jair Bolsonaro de retornar ao Brasil. Se é que ele retorna ao Brasil, vale destacar que ontem, no Correire della Sera, ele disse que já é italiano, ele nem sabe o procedimento para obter a cidadania italiana, porque ele disse que é tudo muito fácil, desburocratizado, né? Ou seja, dando a entender o patriota Jair Bolsonaro, que pode até se ausentar do Brasil e morar na Itália, algo que também não ocorrerá, registre-se. Então, em suma, resumindo tudo isso, Rafael, a situação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em termos jurídicos, piorou ainda mais. A possibilidade dele terminar nas vivendas de Bangu 8 é muito grande.